O Sinho dos Campineiros, lá de Otacílio Costa, música catarinense Que faz grande sucesso em todo o sul do Brasil, né? A flor do meu jardim Em meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi esta flor no teu jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Doni Matias e Doni Florens Se eu tivesse um jardim igual aqui Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada No meu jardim nada me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh linda flor, não vou mais esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você É verdade, companheira Tá chegando o Pino Baile, moça Sete horas e cinquenta e três